bora, acompanha aí, seis horas da manhã, valeu tá ali esperando já, esquentando, bora 9K, 8500, falta a chão menino bora bora 12K, 12800, bora 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 de Cidinha famosa aqui. Agora ainda é tamanho. Se a gente ver a poeira não tem graça, tem uma poeirinha, ó. Nem pra tá ventando. Tá, tá bom. 41km, chegando, ó lá. A rodovia já tá ali. Valeu, acompanha aí. Comendo. Chegando em casa, ó. A rodovia. Até lá em casa vai dar uns... 43km e qualquer coisa. Eu tô pensando em arredondar os 50km. Vamos ver. Acompanha aí. 45km. Essa subidinha aqui. Vou ali na frente. Chego lá em casa. Pra arredondar os 50km. Valeu. 50km. Em 3h. 15km. Média 15.4km. Tá ruim não. Valeu. Acompanhe aí. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma